Nós vamos agora ao vivo ao Washington, capital dos Estados Unidos, onde o presidente Barack Obama apresentou há pouco um plano para criar empregos. Luiz Fernando Silva Pinto, boa noite. O que é que você destacaria do anúncio do presidente? Boa noite, Fátima. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Barack Obama sugeriu ao Congresso que os Estados Unidos criem milhões de empregos. Ele não diz quantos para não receber cobranças durante a campanha presidencial do ano que vem. O custo total vai passar dos 400 bilhões de dólares, bem mais do que se esperava. E a fórmula não é nova. Construir estradas, escolas, empregar professores, diminuir os impostos sobre os salários. Obama foi aplaudido várias vezes. Ele desafiou a oposição a agir, mas não usou um tom rancoroso. A estratégia foi oferecer soluções que, se os republicanos não apoiarem, terão que explicar aos eleitores. Agora, Luiz, essa semana saíram duas pesquisas de opinião que mostram que a popularidade do presidente Obama caiu muito. Ele já não é mais considerado o franco favorito nas eleições do ano que vem. Será que essa iniciativa de jogar a responsabilidade nos ombros da oposição republicana não pode dar errado para ele? É uma aposta arriscada, Bonner. Ultimamente, Obama tem tentado resolver grandes problemas com grandes discursos, mas sem obter grandes resultados, pelo menos na área econômica. Mas pode ser que ele consiga algum apoio do Congresso agora, porque os deputados e os senadores da oposição também precisam se reeleger em novembro do ano que vem. E os eleitores americanos estão muito mais decepcionados com os políticos do que com o presidente Obama. Obrigada, Luiz. Uma boa noite para você.